Olá, eu sou Milho, Wonka, Milho e Mini-Milho, Wonka, hoje com os piores encontros dos inscritos. Aquelas histórias que foram ruins, mas se fosse hoje em dia você ia fazer tudo de novo e eu sei como que você... Tem gente que faria mesmo, vamos ao vídeo. Já lembrando que os comentários desse vídeo foram retirados no vídeo mais recente do mesmo tema, né, sobre os piores encontros dos inscritos. Então você já sabe, já deixa o seu comentário também com o seu pior date pra gente ler no próximo vídeo desse mesmo tema. Mas deixa umas histórias ruins, bem ruins mesmo que eu sei que você tem várias. Pra começar o vídeo vamos ler essa daqui, ó. Milho e Mini-Milho, vou contar a história de como eu conheci meu namorado. Foi algo muito aleatório. Era um domingo e simplesmente estava eu com a minha amiga sentadas na frente do portão da minha casa. E essa minha amiga decidiu tirar os cravinhos que eu tinha no rosto. E do nada chega o irmão dela com o meu namorado. Na época eu nem sabia que ele existia. E ele chega dançando o passinho dos maloca. Aí quando ele me viu, na mesma hora, parou de dançar e ficou olhando pra mim. Amor, a primeira dancinha é essa aí. Aliás, ficou olhando pra mim o tempo todo, enquanto a minha amiga tirava meus cravinhos. Enfim, ele veio puxar assunto comigo e pediu meu Facebook. Começamos a conversar. Duas semanas depois, ele comprou chocolates pra mim e me pediu em namoro. Estamos juntos há quatro anos. Olha só, realmente foi amor o primeiro passinho dos maloca. Outro encontro aqui, ó. Alguns anos atrás, eu tive três sonhos com um rapaz que eu não conhecia. Ele era branco, tinha cabelo escuro e usava roupas brancas. Mesmo nunca vendo esse rapaz na minha vida, eu não conseguia parar de pensar nele. Aqui é pior os encontros, né? Relato sobre natural, não. Sim, me apaixonei por uma pessoa que apenas conhecia em sonho. Olha, tem 99% de chance disso dar errado. Eu nunca fui sair de casa, mas uma semana depois de ter esses sonhos, resolvi sair com um grupo de pessoas que eu havia conhecido pela internet, grupos de eventos de anime. E lá tinha um menino me esperando pra gente se conhecer melhor. Mas quando eu cheguei lá, um outro rapaz veio conversar comigo, puxar assunto e etc. Milho do céu, o rapaz era idêntico com o moço do sonho, até as mesmas roupas. No fim, era fantasma sumindo na frente dela. Hoje estamos casados e temos um filho. Até hoje ele brinca dizendo que é o homem dos meus sonhos, literalmente. Você se casou realmente com o homem dos seus sonhos. Qual a probabilidade disso dar certo, né? Você aí que tá sonhando com alguém, não se iluda, tá? Porque isso aqui deu certo, né? Mas a gente sabe que tinha 99% de chance de dar errado. Eu fui na moradeira. Tive tantos encontros ruins que o Milho poderia fazer uma série só comigo. Então conta os ruins mesmo, aqueles bem ruins, bem ruins, que nem devia ter acontecido. É, conta aí. Olá Milho, Milho Produção. Conheci um moço no aplicativo de namoro. É aquele do foguinho? E na hora nosso santo já bateu. Parecia que nos conhecemos há anos. E ficamos falando por mensagem o dia todo, por uma semana. Até que ele decidiu sair da cidade dele e vir me buscar na minha. Três horas de viagem e de volta. Esse tava querendo mesmo, hein, meu? Que vontade forte. Ele veio, nos conhecemos e fomos pra cidade dele. Olha o perigo aqui. Se eu assistir fake TV, eu não devia fazer essa coisa, não. Chegando lá, ele fez tudo perfeito. Estávamos completamente apaixonados. Rápido assim. Chegou a noite e ele quis pedir o lanche. Até aí tudo bem. Era um lanche delicioso. E eu lotei daquela famosa maionese verde. Milho do céu. Saímos pra ver a vista da cidade. Um lugar que ele achava especial e queria me mostrar. Ficamos lá olhando o céu e de repente eu senti uma vontade absurda de soltar o famoso barro. Segurei até onde deu, mas falei. Guilherme, preciso ir ao banheiro. Corremos para o carro e na hora que peguei na porta eu falei. Não vai dar tempo. Ele arregalou os olhos e disse. Tem o papel no porta-luva. Eu peguei e corri para o matagal que tinha ali. E misericórdia. Só saiu líquido. Foi questão de segundos. Limpei e voltei para ele. Ele estava caído no banco, rindo de se espelhar. Ele estava com medo de você ter cagado o carro inteiro dele. Imagina tudo isso correndo no banco, estofado limpinho. Voltamos para casa. Uma semana e meia depois. Ele me pediu em namoro. Estamos juntos felizes, unidos pela bosta. Nossa, que final. Eu já falei. Tem que comer coisa leve, sabe? Come uma coisinha em casa. Porque quando você chegar no encontro, você já não vai estar com aquela fome bizarra. Aí você vai comer só um pouquinho, uma coisinha leve. Aí, né? Evita. Meu date ruim foi quando eu tinha 18. Eu estava saindo com o cara há algumas semanas. Um dia decidimos ir num motel. Fizemos o que tínhamos que fazer. Ficamos lá. E enquanto estávamos conversando, ele soltou um pum muito alto. Mas, Mílio, foi muito alto. A reação imediata dele foi. Elevamos o nosso nível de intimidade. Bate aqui. E fez o raiva. Tem que ver se a outra pessoa também tinha intimidade, não é mesmo? Eu não deixei ele no vácuo. Bati. Bom, estamos juntos há três anos. E até hoje, quando uma bomba dessa aparece, ele faz uma... Pelo menos levou no bom humor, né? Melhor do que ficar climão. Vai que você tinha terminado o encontro por causa disso. E aí, ó, você não ia estar com ele três anos que você ia estar com outra pessoa que não era pra ser a que estava com você. Meu marido e eu, que nos conhecemos por um grupo de WhatsApp, que um amigo que conheci na igreja que eu frequentava, criou. E que colocou outras pessoas da igreja e colocou um amigo dele que era ateu por causa de uma charada que postei. E ele comentou. E aí, ele colocou outra charada e eu respondi e fomos conversando. Depois, no privado, por meio de charadas. Que depois fomos conversando outras coisas e depois de um tempo nos conhecemos pessoalmente. Hoje, estamos há um ano morando junto. Não é um date ruim, mas começou de uma forma estranha. Ainda bem que todo mundo entendeu as charadas, né? Um dia, estava numa praça com o meu namorado. Estávamos sentados num banco e um pássaro passou voando por nós e fez caquinha. Na mão do meu namorado. Não tinha torneira por perto e nenhum lugar para lavar a mão. Ele foi embora com a mão cagada. Esse ano, nós completamos 20 anos de casado. Não foi tão ruim, vai. Foi só um acidente de percurso do pássaro, no caso. Oi, milhos e produção. Tenho uma história para contar. Eu e uma amiga estávamos numa micareta. E a minha amiga estava na paquera fazendo zoinho para um rapaz bombado de óculos escuros. Que olhava para ela e sorria. Até aí, tudo bem? Daí começou a escurecer e o cara não tirava os óculos. Eu achei estranho, mas a paquera não era comigo, né? Enfim, o rapaz chegou nela e eles se beijaram. Foi então que ele tirou os óculos e o cara era zarolho. Eu ri muito. Ah, mancada, viu? Não do rapaz, mas da minha amiga, que um dia antes do acontecido numa conversa aleatória, ela me disse, batendo no peito. Eu nunca pegaria um zarolho ou um banguelo. E pagou a língua lindamente. Sucesso. Eu só adoro os óculos. Ah, bom, que susto. Já ia falar que é muita mancada você rir da pessoa, mas riu da sua amiga que... Quando, olha, quando bate aquele zóinho, que um zóinho fez pro outro e os dois zóinhos se zonharam e aí bateu, não tem como. Aí não importa quem é quem. Meu doente ruim foi mais que ruim. Foi péssimo. Sabe aquela vergonha que você passou e fica lembrando antes de dormir? Então, certeza que se fosse hoje ia fazer tudo de novo, quer ver? Eu estava ficando com o rapaz quando, em um determinado momento, ele me chamou pra ir pra casa dele. Ok, fui. Olha o perigo de novo aí. Os pais dele não estavam lá. Olha lá, tá vendo? Estava apenas o irmão mais novo, ao qual ele disse que era de boa. Fomos para o quarto, no rala e enrola, até que no momento em que eu estava fragilizada e despida, o irmão dele abriu a porta e disse Mano, me empresta o carregador? Ele ficou lá olhando com a maior cara de tacho esperando o carregador. Ele viu meus limãozinhos e coisas que nem eu devia ter visto. Saí de lá morrendo de vergonha e quando cheguei em casa, recebi mensagem do boy falando que o irmão dele disse que me achou bonita. Eu só queria enfiar a cara no chão. Mas não tinha um lençol pra você fazer assim rapidinho, né? Bateu na porta, né? É bom ter alguma coisa ali sempre pra casos de emergência. Lana Minó, Tola Milho, Minimilho, Lana e Gatinhos. Meu dente ruim nunca aconteceu, na verdade. Mas eu conheci um menino há seis anos atrás pelo messenger do Facebook. A gente conversava bastante e ele acabou virando o meu melhor amigo. Passamos um ano conversando, mas eu já sabia que gostava dele. Um dia ele simplesmente sumiu. Ih, tá com uma cara de gente fake isso aí, gente que nem existe, viu? Pois bem, passando esses seis anos, reencontrei ele na loja em que eu estava trabalhando. Ele puxou papo comigo, começamos a conversar sobre a moto dele que ele queria vender. E acabou que o papo se tornou bom. Conversamos sobre outras coisas e acabamos ficando. Estamos há um mês de... Ah, não foi um encontro ruim, né? Na verdade, você ficou com uma pessoa que você nem tinha encontrado, na verdade. Foi só por acaso. Porque quem começa a conversar com alguém do nada pelo message do Facebook, né? Só começos bizarros hoje. Olá, milho, mini milho e produção. Meu encontro ruim foi assim. Eu estava em um barzinho com umas amigas e vi um rapaz passando e deu tchau pra minha amiga. Eu perguntei quem era. E ela não queria me falar porque eles ficavam. Já ouvi falar de amigas e rivais? É basicamente isso aí. E eu insisti. Aí fomos passar perto dele. Ele abraçou ela e disse, vamos ficar? E ela ficou olhando pra minha cara. Ele esperto que era, entendeu? E largou dela e me abraçou. Estamos juntos há 21 anos. Olha só, foi rápido essa ideia. Se ele tivesse pensado mais meio segundo e demorado, tinha saído briga entre as meninas. Será que tinha? Será que vocês iam brigar pelo rapaz que seria seu futuro marido? Mas olha, esse aqui foi assim, hein? No piscar de olhos, o cara falou, quero essa. E abraçou e pronto. Mas sabe o que foi amor a primeira piscada? Foi amor a primeira piscada de briga. Enfim, esses foram os dates ruins desse vídeo. Não foram tão ruins assim. Vamos combinar que esses aqui estavam, assim, começaram esquisitos. Mas não foi tão ruim. Deixa o seu aí embaixo também. Deixa o seu like. Assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E tchau!